filmando a Dalila tirando a sujeira do meio da unha vamos tentar pegar aqui o foco dela olha a cara da indivídua olha o pezão dela olha que pez suja a água chega tá preta olha lá ela tá fazendo um gesto olha lá a cara olha que porra é essa credo olha lá olha só o vifão olha só tem bicho de pé olha o Janinho fazendo documentário do meu pé olha que pé feio olha a outra a Janinho tá andando só tá assim grudada no chão cara credo parece um pé de aqueles bicho preguiça não tá gravando pode me colocar no youtube agora vou andando aqui olha a linha de produção todo mundo trabalhando trabalhando pensa ai deixa eu ver tá parece que estamos fazendo uma cumba com as elas seis eu adoro você é o narrador eu sou sou o repórter olha a cara da funcionária parece ai a pro youtube você também essa aqui que é a empresária ela coloca a galera pra trabalhar eu sou a gerente eu sou a gerente gerente geral gerente geral e você ganha quanto a sua patroa que está te pagando bem 90% e 10% delas é mesmo olha o Thalitão o Thalitão chegou também mano tá filmando Thalitão parece ai vai pra youtube vai ficar famosa ainda parece assim olha lá o Bruno funcionário isso é um povo trabalhar feliz tá achando o que você quer você vai lá comprar cerveja pra mim? ali na Georgia boa firmeza então para de fazer isso não mas pra você ficar famosa você não quer ir pro youtube não? não, não quero não vai pro youtube vai pro youtube vai pro youtube? vai pro youtube? é só você ai imagem boa assim ó bem vai ficar famosa no youtube aquela tiazinha do fuma aqui e bem buchá fuma aqui e bem buchá tá ligado? não foi ontem? calma ai vou pegar o dinheiro ai Gia princesa princesa catona vai dá um sorrisão ai amor um sorrisão vamos pro youtube pode dar olha lá nele não a fativa o que é a fativa o que é a fativa o que é a fativa tia vira aqui mas a fativa né é e v a o o